Pequenos dentinhos Pequenos dentinhos O que te conquistas? Essa língua maravilhosa Eu não sou boa com isso Com linguinha? Eu não sou boa Maravilhosa Graças a Deus um defeito É, não, não Como é que você faz pra conquistar a galera, hein, Paola? Acho que com a minha língua mesmo, não sendo tão boa quanto a sua, eu acho que eu conquisto Gostosa, maravilhosa Agora tentando falar sem mexer sua boca, tá louco? Você não pensou que você tem uma alimentação regrada? Sai à noite tranquilamente? Tranquilamente, com alface, então... Chá de hibisco Tranquilamente, alface, chá de hibisco Caraca, é ventriloco isso Mas você ficava muito gata, sabia? Cara muito bonita, puta que tariu Agora, menosprezando, fazendo um grande lacre maravilhoso Quem é a sua referência de beleza? A minha referência... Tu, Tata Werneck Ah, meu Deus! Ah, é isso Mas eu falei, beleza Não ouvi, eu vou falar de novo Tata Werneck A inteligência me enlouquece Pronto, falei Linda, maravilhosa Graças a Deus, Senhor Talvez hoje Olha, um beijo Em nome de Jesus E agora, com uma cara mais assim, só pra ver se algum dia você... Como é o nome desse deputado que é assim? Não tem? Para, amiga Que ele é assim? Qual é uma habilidade, por exemplo? Pra esticar com esporte? Pra esticar com esporte? Pra esticar com esporte? Volei Vem Menina, voa mesmo Vem em mim Suas brincadeiras de infância quais eram, Paola? Faz muito tempo, minha filha, eu não me lembro Ah, eu sei como é Mas curte um cateado, a gente vai na sua casa, joga um buraco, gosta de uma coisa assim, vai dar sempre agasalhada? Eu não sou um tubo com buraco, mas... Se precisar... Entendi! Maravilhosa, maravilhosa! Seguindo as notas da nossa banda, responde lá menor Paola O quê? Como foi? Teu primeiro beijo Fudeu Pode falar, gente, isso Pode sim É... Foi uma merda Por quê? Porque eu sabia que tinha uma coisa errada, eu só não sabia o quê O que havia de errado? Não sei até onde Eu não sei se era ele que estava errando ou se era eu Ah, entendi, não era um beijo, foi o meu beijo com o Caetano Não faltavam coisas, eu não sei Peraí, 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 mas estava sobrando ou estava faltando coisas? Porque quanto sobra, é uma coisa boa Mas eu não dei Não Eu não estou falando dessas, são sobras Ah, tá, entendi, tá, tá Calma Não, sabe assim, foi um beijo, eu queria fazer uma coisa mais malemolente, eu queria trabalhar língua, brincar com os órgãos Igual a mim? É Não no momento, no momento passado, mas não rolou Foi aquela coisa mais coreografada, sabe, uma língua que vem, voltou e foi, sabe, uma coisa mais mecânica Ah, era uma coisa mais social, assim, né? Exatamente, era um beijo social Uma coisa mais profundo, sei Eu, o primeiro beijo que eu dei, eu achei que tinha que limpar o dente da pessoa, então eu passei toda a língua da gengiva, tirei os alimentos e acabei comendo depois Mas, seu pai era policial Sim Não, mas por isso você teve uma infância mais rígida, eu diria bem dura, uma vida bem dura É, seu pai te acordava com corneta, sabe, balde na cara, acorda, Paola É meio que isso, era meio porrada na porta, pai, já entendi tudo, tá bem? Mas, era isso, era porrada na porta às 6 horas da manhã, ele tem uma frase maravilhosa Ele falou, mas são 6 horas, hoje não tem aula, hoje é feriado, hoje é domingo Ele falava, tô te acordando pra você dormir de novo Caralho, que foda E rolava uma coisa também de você pedir pra sua mãe, porque achava que seu pai não ia deixar Sempre, meu pai não ia deixar nunca, eu tentava com a minha mãe pra ver se eu conseguia E aí seu pai? E aí quando eu não conseguia nem com um nem com o outro, a gente dava um jeitinho Ah Mas normalmente ela me ajudava Você tem irmãos? Tenho, 3 Se alguém estiver solteira, Paola, eu largo tudo, eu posso falar, pelo amor de Deus, pra poder ter um pouquinho desse gênero Meu irmão tem uma frase maravilhosa Sabia que se alguém da Globo te via acordando, te olhar assim acordando, você não vai conseguir fazer novela nunca mais na sua vida Que isso Essa é a frase do meu irmão Eu ia falar um nome agora pra dar um exemplo, eu ia ser demitida e graças a Deus eu não falei Mas, Paola, você é de verdade Ele não tem, ele não tem, Silvio Estoujo de maquiagem da Paola tem um rímel e um corretivo O meu era três demão de tinta, dois pedreiros, o padre Fábio de Mello pra conseguir me maquiar Tchau